Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com a Aline do blog Vice de Menina. Tem a Cata também, elas tem um blog juntas, né? É, vem cá Cata. Dá um oi. Eles tão na câmera, gente. A Cata, as duas tem um blog que falam sobre tudo de beleza em geral, mas mais focado em unha. Então é muito legal, porque no meu canal eu quase não falo de unha. Agora deixa ali. E hoje a Aline vai dar dicas, assim, eu pensei o que gravar, né? Então eu pensei em cuidados com as unhas, fortalecimento, como durar mais. Então, pra ela passar essas dicas bem rapidinhas pra vocês. Porque eu geralmente não falo sobre isso, então eu achei um tema legal e acho que vocês vão gostar. Porque todo mundo, né, adora saber de unha. Ah, ter unha comprida, o que todo mundo quer. Que dura, não tem mais, né? Então vamos lá. Antigamente, alguns anos atrás, minha unha lascava muito. Então eu vou falar mais ou menos o que eu fiz pra parar com isso. Porque hoje em dia é difícil ela quebrar e é difícil descamar também. Então a primeira coisa que eu mudei foi a acetona. Acho que é um dos principais. É você parar de usar a acetona e usar o removedor de esmalte. Clarice, eu não sabia. Porque ele é removedor sem acetona. Porque a acetona, ela agride muito. Então o removedor, ele agride menos. E a acetona pode até deixar mais fraca, né? É, ela enfraquece. Então ela agride mais, o removedor menos. Então isso ajuda a unha a não fortalecer, mas ela evitar enfraquecer. Mas ele é fácil de tirar? Assim, ou se demora muito? Ele é um pouquinho mais chato dependendo do removedor. Esse aqui da Dermaneil que eu trouxe, ele é hipoalergênico, que é ótimo pra quem tem alergia. Então ele já ajuda bastante nessa parte. Ele não é tão chato pra remover. Alguns são mais chatinhos. Tem outros que eles colocam um aroma, então é muito forte, pra quem tem rinite, é mais chatinho. Mas eu uso sempre o da Big, o da 5 e o da Dermaneil, que são os que não tem muito cheiro. Então tá, chama Dermaneil removedor de esmalte sem acetona. Outra dica são as cutículas. Então você tem que ou tirar menos, porque quanto mais a gente tira, mais a proteção natural da unha sai e isso enfraquece. Enfraquece a unha, eu tiro muito a cutícula. Tanto que eu até tava falando pra você, eu tiro uma semana sim, uma não, pra dar aquela assegurada, sabe? Então o que eu faço entre uma semana e outra? Hidratação. Então quanto mais a gente hidrata a cutícula, mais fina a cutícula fica. Então você tira menos. Protege mais, né? Protege mais. Então quanto mais hidratada, menos cutícula você vai ter. Porque a função da cutícula é proteger, né? É proteger. Então, ou quando você for remover, tenta remover só as pelinhas perdidas. Não ficar tucando lá, porque senão você tira mais a proteção natural. E é o que a gente sempre quer, ficar tirando tudo. Então tentar tirar o excesso ou espaçar mais o tempo pra remover. Então esse aqui, ele é um da Avon, que é o Miracuticlo, que é super famoso. Então o que eu faço? Eu passo na cutícula à noite, faço aquela massaginha, no outro dia de manhã tá já bem hidratado. Você vê que a cutícula, desde que tá aquela ressecada branca, ela já tá transparente. Então, da noite pro dia, já fica perfeito. E você, como eu passo assim pra dormir, você não vai mexer com água. Então não vai sair. Então ela vai ter aquela carreginha da noite inteira. E você pode passar por cima do esmalte. Ou quando você tira o esmalte, vamos supor, você tira à noite pra pintar no outro dia de manhã. Então a sua cutícula vai ficar bonita pra você fazer a esmaltação. Boa dica também. Bem legal, né? E é da Avon, é bem acessível. É da Avon, todo mundo acha. Deve custar uns 4 reais, mais ou menos. Então não é caro. E dura bastante. Esse meu já tem alguns meses. Bem legal, também nunca testei. E a pontinha dele é bem fininha. Então ele consegue só na cutícula. E ele é um creminho. Então ele é bem econômico, é barato e dura bastante. Dura muito, né? Ainda na parte de cuidados da unha de fortalecimento, eu sempre indico uma base fortalecedora. Essa aqui da Dermaneil, a mãe da Kata, na verdade, tá usando. E ela tá gostando bastante que as unhas dela são bem fracas. Ela tem alergia e tudo mais. Então ela tá gostando de todos que a gente sempre pega. Manda pras mães. Porque elas mexem muito com água e as unhas ficam fracas. E a mãe da Kata tá amando esse da Dermaneil também. Então o que eu falo é... Pega um extra brilho e usa ele inteiro. Um extra brilho não. Uma base fortalecedora. Esse é o problema, eu fico trocando toda hora. Você pega uma base fortalecedora e usa ela inteira. Ou pelo menos por um mês, dois meses, assim. Pra ela reagir na sua unha. Porque se você usar uma numa semana, a outra na outra. Nenhuma vai fazer o processo de... E é o que acontece comigo, eu sempre fico trocando, achando... Ah, essa não deu certo. E tá aí o problema. Porque é um tratamento. Não dá tempo, né? Então não dá tempo da base reagir. Eu até gravei um vídeo lá no meu canal com diquinhas de... Pra base caseira. Ah, é? De fortalecimento. Então confira no vídeo também. Que é com... São com produtos, assim, que todo mundo tem em casa. Ai, que legal. Ah, que legal. E tal. Então dá super certo. Olha que legal. Muita gente usa. Até manicure, às vezes, usa pra fazer a unha da... Ficar mais firme, né? Então essa... É uma... E essa que encontra também em perfumaria? É, geralmente em farmácia. Farmácia. Dermaneia é um pouquinho mais caro, geralmente. Mas... Não sei se indicar isso. Como é um tratamento, né? Se você tiver a unha fraca, assim, vale a pena. E é hipoalegênico. Dermaneia é sempre hipoalegênico. Agora, pra durar mais. Extra brilho. Com certeza. Fez a unha. Pintou. Mesmo com o esmalte com aquele brilho. Brilho. Você pinta bastante, né? Às vezes tem alguns que tem brilho. Eu passo. Ele ajuda a aguentar mais. Só que você pode, depois de uns dois dias, quando o esmalte tá já perdendo aquele brilho, com aquela carinha de ficando velho, você passa que ele vai ajudar a segurar mais e vai dar uma cara de... Nossa, acabou de fazer a unha. Porque ele vai dar aquele brilho, dar uma renovada. Então, se você retocar, igual a gente tava falando de viagem, no outro vídeo, confira eu gravei um vídeo pro canal delas falando dos meus top 5 esmaltes. Então, eu não sei se já vai ter ido ao ar, a gente vai ver qual que vai ao ar primeiro, mas vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Então, pra viagem, por exemplo, você não precisa levar todos os seus esmaltes. Pega uma cor mais básica. Eu geralmente indico uma cor que se aproxime do seu tom de pele, tipo nude. Pra não ficar uma mostranda, né? Porque se você começa a sair as pontinhas, ninguém vai perceber. Ou cores mais claras e tal. Um branquinho renda, né? Então eu sempre indico glitter também, que segura o esmalte. Mas se você levar só o extra brilho com você, depois de uns 2, 3 dias que você passa, ele já dá uma segurada também, entende? Então é uma boa dica. É, gostei. Esse aqui eu já conhecia, é muito bom da Colorama. É, eu pego da Colorama porque é o mais fácil pra todo mundo achar. Eu acho que no Brasil inteiro todo mundo consegue achar e farmácia. Todo lugar tem da Colorama. Então é uma dica. Muito bom, né? Outra dica, pra durar mais, que acho que é uma que pra mim é infalível. Eu sempre tiro a pontinha do esmalte. Você pega com o algodão. Você pode, as cariocas, elas passam o dedo e tiram bem a pontinha. Ou eu pego o palitinho com o algodão e tiro só o tomzinho. Eu também, eu gosto de tirar só aqui embaixo. Porque se você deixar o esmalte na ponta da unha, você vai bater em algum lugar. Né, sabe? E trinca, e quando trinca, trinca o resto. E as cariocas, é verdade, né? Deixa tipo uma trouxezinha, né? E aí você fala, nossa, mas vai passar ainda. É, a gente não tem o costume, mas elas... Elas fazem assim, duram mais. Porque tira a ponta, é verdade. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei as dicas, realmente. Nossa, eu já vou pegar várias aqui, já. Então, espero que vocês tenham gostado. Porque, como eu falei, é um assunto que a gente não fala muito no meu canal. Então, é legal, sabe? Porque todo mundo quer saber de cuidados com as unhas, né? Então, é isso. Eu vou deixar o vídeo, o canal das meninas, tudo aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.